Então, algumas ações ali foram feitas na Transoeste e que vão ser feitas na Transcarioca. Na Transoeste, o que a gente fez? Mudou o ponto de ônibus alimentador do lado, colocou cercas vivas para não deixar a pessoa atravessar e começou a fazer uma conscientização maior, seja do pedestre, seja do motorista que fazia o giro direto e batia com o BRT. A gente consegue acabar com os acidentes? A gente consegue diminuir, mas assim, atropelamento já tem um tempo que, graças a Deus, não acontece. Na Transcarioca, em locais onde a gente tem maior incidência de pedestres e pedestres que vão sair de um ponto de ônibus normal e ir para o BRT, a ideia é a gente colocar grades, não tão grandes, grades de um metro e meio, para que a gente possa, assim, inibir que o pedestre passe e tente ultrapassar. Só lembro aqui que, por exemplo, na Presidente Vargas ou na Francisco Bicalho, a Prefeitura colocou aquelas grades, grades tipo RioTour, presas e outras grades até um pouco maiores. Se você passar lá hoje, ou passar lá todo dia, sempre alguém vai lá, arrebenta e quer passar direto. Na Bicalho, por exemplo, em frente à antiga central, você tem uma passarela, ninguém quer subir a passarela. Então, assim, na própria Presidente Vargas tinha uma foto que saiu no Globo, que era o cara quebrando e passando. Então, é a segurança? É. Só que as pessoas têm que mudar um pouco, a gente tem que crescer, o país tem que crescer, e essa consciência tem que seguir. A gente tem que mudar um pouquinho o paradigma. Eu não atravesso em qualquer lugar porque eu quero atravessar. Eu tenho que seguir em determinadas vias e atravessar na faixa semaforizada. Esperar, apertar lá, ou quando tem que apertar, ou esperar, fechou, vai passar. Que aí não tem perigo. Então, eu acho que, assim, a parte da, vamos dizer assim, da culpa nossa, a gente faz, mas teria que fazer mais campanhas de conceitização para que as pessoas não fizessem isso. Mas também faz parte das pessoas começarem a fazer isso. É que nem jogar lixo no Rio. Ou na rua. Na rua, por exemplo, agora a gente está tendo que multar. Imagina se chegar ao ponto de a gente ter atravessor fora da faixa também tem que multar. Eu acho que a gente tem que pensar mais positivo. Eduardo, só para, sem querer polemizar, mas reiterando o que o Fábio acabou de falar, em relação a essa questão da população estar descontente, enfim. Você acabou de falar que a população talvez esteja descontente por falta de conhecimento. Falta de conhecimento este, que é por um problema de comunicação do poder público. Porque buscar a informação, existe a busca incessante por parte de toda a sociedade. Inclusive, hoje foi colocado por mim, foi colocado pelo companheiro, foi colocado pelo Fábio, foi colocado por diversos companheiros aqui, a necessidade que a gente tem de ser comunicado das coisas que querem fazer com a nossa cidade. Isso sim é democracia. A gente participar. O que o atual prefeito, o que o atual governo faz hoje, não só o prefeito, todos os poderes, o federal, o estadual e o municipal, fazem conosco, a gente está voltando no tempo. A gente não está numa democracia. Isso não é democracia. Então, sem querer polemizar, eu só quero colocar isso. A falta de conhecimento é porque o governo não passa o conhecimento para a gente. A busca é interessante. Pessoal, vamos... Não, mas vamos encerrar, se eles quiserem ficar. Eu queria, para me encerrar, porque eu estou precisando, porque eu moro lá na Ilha do Governador, eu preciso, vocês moram já gravar, eu preciso ver. Ainda não tem BRT, né? Ainda não tem BRT, né? Olha só, eu gostaria, desculpa, mas eu gostaria de enfatizar a necessidade de trabalho intersetorial. E defender, por incrível que pareça, parece uma contradição, mas no comitê gestor do Pai Colônia, nós temos trabalho de uma maneira extremamente integrada entre arquitetos, urbanistas, arquitetos, da Secretaria Municipal de Habitação, da Secretaria Municipal de Urbanismo. Temos contradições, temos contradições, como faz parte da democracia ter contradições, correto? Mas, o que se tem lá é um princípio de criar um bairro, pelo menos o espírito era esse, de um bairro modelo. Um bairro que não fosse só de depósito de residência, de botar pessoas ali e depositar residentes, ou cercar, virar um gueto. Era para romper, inclusive, o paradigma da cidadela, daquela cidadela. Era romper esse paradigma. Uma cidade que seria plural, do ponto de vista de rendas. Uma cidade que teria equipamento escolar, que há um déficit de ensino público em Jacarepaguá, naquela região, no raio de 5 quilômetros, de 9 mil vagas de ensino médio. Então, não é uma questão de competência de colocar aqui ou aqui ou encontrar um lugar. Porque as pessoas que estão ali são extremamente competentes. E são companheiros do mesmo estrutura municipal de governo. Então, o que falta é diálogo, inclusive, entre as próprias secretarias. E falta também a defesa de projetos que venham garantir qualidade de um bairro sustentável, saudável, que foi apresentado publicamente e defendido nessa perspectiva. Que seria um bairro saudável, que seria recuperado no histórico Rodrigues Caldas, que ali você teria uma concepção de cidade-parque, com ciclovias, etc., 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 etc. Então, nós que estamos num comitê, o projeto do Oscar Nemaia, que será implantado, ele tem recurso e será implantado, mas um projeto que tivesse, pelo menos, e era deficitário, três creches, parece que temos duas, tem uma terceira, que é a Leila Diniz, que está saindo, e uma escola que a gente está articulando, se efete ir para lá. Mas uma perspectiva de ser um bairro onde houvesse uma vizinhança saudável, onde houvesse a segurança pública com acesso e permeabilidade, onde houvesse a possibilidade das pessoas andarem livremente, irem ao mercado, etc., etc. Eu estou defendendo, porque eu vi que qualquer arquiteto encontraria lugar para as 192 casas. Isso não é verdade, porque os terrenos estão todos definidos e zoneados dentro dessa perspectiva. E faltou diálogo, tem que ter diálogo, porque alternativas técnicas e economias foram feitas. Então, pode ter entre-eixos, soluções mistas, sim. Por que não? Ter áreas que passem no subterrâneo, que permitam a instalação de uma cooperativa, que está organizada para a autoconstrução e ter recurso público federal. Por que não pode acontecer isso? Se vai passar por uma... Comprometer a concepção de cidade-parque, de cidade onde tem as ciclovias, por que ela não pode dar um mergulhão? Entendeu? Se houve uma economia em relação... Eu acho que foi... Salutar, só um minutinho. A gente já explica sobre a economia, a gente já explica. Não, não, eu sei. Porque senão volta. Não, não, não. Eu estou dizendo que a gente tem que estabelecer diálogos. Não é dizer que o outro não é competente para dar solução. Olha só, houve diálogo, ou a gente foi no comitê gestor da colônia e ele aprovou. Aprovou o novo traçado. Se o senhor não estava lá ou não sabia... Não soube, aprovou. Então, está aprovado. Não está aprovado com mergulhão, não está aprovado. É que parece que a gente está empurrando o negócio. Não é verdade. Estivemos no comitê gestor, rodamos o trecho, fizemos vistoria em campo, andamos com todo mundo, diálogo houve. Me desculpe, se não consegue... As coisas estão lá. Várias áreas livres. Se é importante a construção das 192 casas, a pessoa que está lá tomando conta disso tem que desenhar e mostrar para o seu superior. Se for o caso do prefeito, mostra para o prefeito. Prefeito, eu tenho isso aqui liberado no PAC, ou governador ou presidenta da República. Eu tenho isso liberado. Posso mudar isso ou não posso? Com certeza o bom senso vai se ganhar. Agora, que foi mostrado e que foi aprovado pelo comitê gestor, inclusive eu tenho carta sobre isso. Então, não há dúvida disso. Aprovado o novo traçado no linha de linha. Sem mergulhão. Não, sem mergulhão. Inclusive, era em nível. Essa discussão não foi travada no nível de projeto executivo. Mas não há necessidade. Foi no traçado. E o traçado, o traçado pode ser por cima, por baixo, pelo menos não. Não pode falar, eu que apresentei, eu sei do que eu apresentei e sei do que as pessoas falaram. Lamentavelmente, eu estava em Brasília nessa época, senão eu poderia ter questionado. Senhores, acho que, só para a gente passar para a mesa concluir, que nós vamos fechar. Agora, acho que essa discussão vai ter que a Fiocruz e a Prefeitura conversarem. O comitê gestor tem que se reunir de novo e discutir essa questão, já que a Fiocruz está, me parece... É isso que eu não estou entendendo. O comitê aprovou. Não aprovou outra sala. Sem mergulhão, sem nada. Aprovou. Está aprovado e escrito. Agora nós vamos voltar atrás? Mas o processo é dinâmico, é possível mudar. A engenharia resolve. Não existe mergulhão. O que é isso, cara? Foi aprovado por vocês lá. Se o senhor não estava, não posso fazer nada. Engenheiro Eduardo, a engenharia vai resolver isso, com certeza. Eu ouvi através do deputado Luiz Otávio, e que me pareceu uma ideia interessante. Ok. O senhor segue do jeito que o senhor quiser. Vamos encerrar. Vamos encerrar. Primeiro, vamos fazer aqui o encerramento. Eu acho que, Marcelo, vamos deixar para o final, porque vamos encerrar mesmo, porque senão a mesa está cansada. Bom, mais uma vez eu agradeço ao Clube de Engenharia, agradeço a presença e a participação de todos vocês, e coloco o mandato do vereador Jefferson Moura à disposição para essas discussões, para esses debates. Temos incentivado o grupo de trabalho Ambiente e Sociedade, que é o Grutas, que vem discutindo sobre políticas públicas de mobilidade urbana na cidade do Rio de Janeiro, também com uma ênfase no eixo de sustentabilidade. E eu deixo apenas uma última palavra, que é uma reiteração, de que o problema central passa pelo campo da política. Isso eu coloquei na minha primeira intervenção e termino dizendo isso. Aliás, isso aqui do meu lado é um exemplo claro, que o problema não é técnico, é político. Veja, questões técnicas são resolvidas, isso a engenharia resolve, isso você senta com técnicos, você muda para a esquerda, para a direita, isso aí dá um jeito. O problema não é esse, o problema é político. E é isso que eu coloquei aqui, na oportunidade que eu pude fazer uma intervenção. Fala, por detrás do argumento técnico, há uma dimensão política e econômica que fica ali oculta, escura no problema. Parece até que todo o problema de BRT e mobilidade urbana no Rio de Janeiro é um problema de engenheiros. É um problema do âmbito, do domínio das tecnologias. Eu, com isso, eu não estou aqui menosprezando a importância do engenheiro e a importância do conhecimento tecnológico, das tecnologias e da tecnocracia. Eu seria louco, numa sociedade pós-moderna, se eu não valorizasse isso. Eu estou apenas dizendo o seguinte, não está aí a decisão. Porque, como o próprio engenheiro Eduardo colocou aqui, ele se compromete em levar a questão. Mas quem decide é lá em cima. Não é um engenheiro Eduardo. Um engenheiro Eduardo de extrema competência. Ele pode estar absolutamente sensibilizado. Ele pode sair daqui hoje, dessa sexta-feira 13, tocado no seu coração. Mas não é ele que vai dar a canetada final. No fim e ao cabo, é na dimensão política que essas questões serão resolvidas. E é nessa dimensão que eu tenho o dever de salientar e chamar a atenção. Enquanto nós não nos atentarmos para essa dimensão política, que envolve muitas das supostas decisões meramente técnicas, nós vamos ficar presos a isso aqui. Nós vamos cair nessa prisão de micro decisões técnicas, que são importantes. Mas que o filé mignon não está aqui. O filé mignon está... Bom, vocês sabem onde está. Obrigado. Para finalizar, eu agradeço. Mais uma vez, eu comecei agradecendo ao Clube de Engenharia, ao Iara, a oportunidade, que foi uma oportunidade única. Como eu falei, a política a gente discute em vários momentos. A parte mais técnica da coisa, a gente não teve ainda a oportunidade de discutir. Hoje a gente conseguiu uma pequena parte. e faça um pedido em nome da população, da comunidade, da colônia, primeiramente. Faça um pedido, Eduardo e Gilson. Gilson, porque hoje participa do comitê gestor da colônia, do PAC, e Eduardo, por ser o engenheiro responsável da Transolímpica, peço em nome da população daquela região, que seja levado, mesmo que aprovado, a possibilidade de ser estudado uma outra viabilidade técnica. Eu acho que o endurecimento ainda não está na hora do endurecimento. O projeto executivo ainda não está pronto. Então, por que não discutir? Discuta sim, leve, é um pleito da sociedade, é um pleito da colônia Juliano Moreira, dos moradores da colônia Juliano Moreira, da própria Fiocruz, do SPU, que entende que essa verba é uma verba importante. O SPU não se pronunciou desta forma. Mas tudo bem, é só porque... Eu só peço que você leve essa informação. Só que assim, a gente tem que entender, as coisas não são tão simples quanto parecem. Até por isso que a gente está seis horas aqui falando sobre o mesmo assunto, ou deveria, pelo menos. Existe um orçamento aprovado, existe uma quantidade de dinheiro que você pode fazer, existe, por ano, um determinado recurso lá separado. Você imagina você trocar toda essa pista por um mergulhão ou por um túnel. Gente, pelo amor de Deus. Não, mas se não for toda a pista, vai ser onde? Aí eu mergulho um pouco, aí não mergulho mais no outro. Você entendeu? Assim, eu posso dizer assim, eu levo, mas é uma questão que, assim, eu vou estar aqui sendo insincero com vocês, e assim, levar eu posso levar. Agora, não tem viabilidade econômica. Pelo amor de Deus, não adianta a gente achar que tem, não tem. Agora, é claro, como bem falado aqui, quem é o ordenador de despesas? Não sou eu. Então, levar eu posso levar. Só que, só para vocês entenderem, a cidade tem mil problemas. Vocês viram aí alguns dos problemas e outros vocês já conhecem. Não adianta a gente achar que vamos colocar todo o dinheiro, todo o recurso necessário e possível na Transolímpica. Eu acho que, às vezes, a gente tem que sair um pouquinho de olhar só o próprio umbigo e olhar um pouco as decisões que têm que ser feitas, seja políticas ou seja técnicas. Mudar uma via que já está toda ela contratada para um mergulhão direto ou para um túnel direto, não existe viabilidade econômica. A mensagem aqui, ela particularmente, ela está agregada no campo do lugar que está... e aí